Olá, meus heróis, eu vim com vocês. Doce ou salgado? Qual vocês preferem? Eu prefiro... Eu prefiro o salgado. E você? Você prefere salgado ou doce? Né? Porque pra quem não sabe, tem essa briguinha aí. Doce ou salgado? Eu prefiro mil vezes salgado, mano. Salgado, pizza, hambúrguer, qualquer coisa, hein? Salgado eu amo, eu amo salgado. Eu amo até sal, velho. É um salgado pra caramba. E o segundo doce, né, mano? Aqueles brigadeiros, aqueles beijinhos, aqueles algodão doce, babuí, muito doido, etc, né, mano? E comenta aí qual que você prefere, algodão doce ou salgado, beleza? Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber os próximos vídeos, comenta aí, inscreve, comenta aí, tá bem? Qualquer coisa que você quiser, é nóis. E aí, fui!